Olá, seja bem-vindo ao canal Inglês em 5 Minutos, o meu nome é Ana, muito obrigada por estar aqui vendo esse vídeo. Bem, no vídeo de hoje eu tenho duas pessoas falando sobre como elas escolhem livros, ok? E antes da gente ir para os terços, eu gostaria de te convidar a conhecer o curso 50 dias de inglês, um curso super bacana que a gente criou, onde são 50 aulas abordando temas super legais, super interessantes e super relevantes, como por exemplo, entrevista de emprego, falando sobre o seu trabalho, culturas ao redor do mundo, falando sobre dinheiro e vários outros assuntos muito interessantes, além de aulas trabalhando alguns dos temas que são dúvida para a maioria dos estudantes de inglês, como por exemplo, present perfect, preposições e várias outras coisas, tá bom? Então, se você quiser saber mais, tem um link aqui na descrição, tá bom? O valor do curso é de apenas 30 reais, não tem valores a mais, tá? É só o valor único de 30 reais e são vários áudios, exercícios, exemplos, tudo isso para você que quer dar uma intensificada nos seus estudos, tá bom? É um conteúdo super bacana, o material é da Cambridge, que é uma rede de ensino de nível mundial, então é um material excelente, de grande qualidade, eu tenho certeza que você vai gostar bastante, além de me ajudar bastante, e dá para pagar com boleto, cartão, então tem um link aqui na descrição, fixado no primeiro comentário também, vai lá dar uma olhada, eu tenho certeza que você vai gostar, ok? Bem, olha só então Bem, olha só então Se a capa parece interessante, eu compro o livro, né? Se a capa parece interessante, eu compro o livro Às vezes eu sou sortuda, né? Às vezes eu tenho sorte Às vezes eu sou sortuda E às vezes eu fico desapontada, né? Então, às vezes eu sou sortuda e o livro é bom E às vezes eu sou desapontada, eu fico desapontada, ok? Eu sempre leio críticas de livro, né? Críticas de livros, book reviews, críticas de livro Em newspapers and magazines Em jornais e revistas Eu sempre leio críticas de livros em jornais e revistas E quando eu leio sobre um livro que parece interessante, né? E quando eu leio sobre um livro que parece interessante Eu escrevo, né? Eu anoto Eu faço uma anotação e eu anoto No meu caderno, né? No meu bloco de anotações, caderno Então, eu sempre leio críticas de livro em jornais e revistas E quando eu leio sobre um livro que parece interessante Eu escrevo no meu caderno, eu anoto no meu caderno, ok? Bem, então eu vou deixar o áudio aqui agora Pra você praticar o seu listening E o mesmo áudio disponível pra download juntamente com texto e tradução Você encontra lá no blog E o link pra você acessar o blog Fica aqui na descrição e fixado no primeiro comentário Então, eu espero que você tenha gostado Bons estudos e até o próximo vídeo! I judge a book by its cover If the cover looks interesting, I buy the book Sometimes I'm lucky and the book is good And sometimes I'm disappointed I always read book reviews in newspapers and magazines And when I read about a book that sounds interesting I write it down in my notebook I always read book reviews in newspapers and magazines And when I read about a book that sounds interesting I write it down in my notebook I watch that some of her things查ver To be able to get the number of people